Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nós estamos no Spider, então bora ir lá. Gente, eu não sei onde que a Aninha está, gente, mas tá bom. Aí não, você não pode guardar caixão, a gente vai conseguir passar mesmo assim. A gente bora ir lá coletar as coisas, e você? Chave verde. Ah não, não, socorro, me ajuda alguém. Eu tenho... Ah não, sai, sai da minha, sai, sai, porque você abriu a porta. Não, comecei a morrer de primeira. Não, 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 não. Gente, já volto, gente. Voltamos, pessoal. E aqui, gente, estamos aqui no negócio. Ih, meu Deus. Só tem inglês, é isso mesmo? Ai, gente, eles conseguem escapar. Essa menina branca de baixo, ela conseguiu. Né, gente? Que começa com a letra S. Então, bora lá, gente. Uh, então mais um. Aqui, vamos ver. Meu Deus, o que é isso? A mãe ainda está descendo. Ai, gente, quem vai sair aí, então? Ai, meu Deus. Quem é? Ai, meu Deus. Ah não, é um menino. Não, não. Vamos lá. Ai, para, gente, isso aqui. Tá de bofeia. Peguei, bem feito. Ai, vamos pro coamei. Não tem nada aqui. Nossa, gente. Gente, é aqui que tem, né? Vamos aqui. Ou não? Vai, menino, quebra, porque eu vou pegar. Ai, meu Deus, vocês não sabem. Eu vou pegar. Vem. Cuidado para você não estar de caia da aranha, né? Cuidado muito, gente. Vem, me segue. Ah, não. É onde? Ela não sabe. Vem. Não. Meu Deus. Socorro. Ué, tá guardando o cachorro? Não entendi. Então, então, vem cá. Vem. Tenho medo, não. Ha, ha, ha. Chega. Eu vou cair toda a estreia. Mas eu não vou deixar ela me pegar, não. Gente, eu sou muito boa. Peguei. Ai, gente. Bora lá. Ai, gente. Nossa. Não. Peguei. É isso que você aprende, hein? Tá todo mundo aqui fora, gente. Vamos testar. Quem tá com a chave espena? Ninguém. E, gente. Tem gente que é só ajudar o like. Então, eu vou contar até três. Vocês que vão achar, hein? Um, dois e três. Deixa o like. Vai. Vai. Ah, vamos nós. Vem. Eu estava te esperando. Nossa, gente. Eu... Ai, quem tá ali? Ai, gente. Vamos procurando outra coisa. Cada chave espena. Ué. Alguém tá com a... Pega de fechar na porta da minha cara. Gente, só falta aquilo. E eu nem sei onde que a chave roxa tá. Não. Hum, chave espena. Nossa, gente. Tá muito difícil. Ah, não, não. Cocô. Eu não... Eu nem... Não, gente. Eu vou tirar isso. Cida. Porque eu não aguento mais. Hum. O que eu achou da... Achei? Não. Eu não sei. Ninguém foi aqui. Gente. Cadê? Ai, tô com medo. Oi. Aqui. Já te valeu? Ei. Vem cá. Ei. Ai, vou chamar vocês. Ai, que susto isso. Vem. Vem. Vai, você já... Você não tá com a chave a maléia? Ah, poxa. Eu acho que ia pegar. Você. Ah, não, gente. Ainda vou demorar porque... Vamos lá. Todo mundo já escapou. Vamos lá achar a Ionha, gente. Deixa eu falar. Ah. Vou escapar, sim. Sim, gente. Escapamos. Bora pra próxima, gente. Já volto. Então, pessoal. E bora lá. Ó, tem alguém que quer me convidar. Obrigado. Tá? Você é sua linda. Gente, então mais pessoa aqui, né? Então, esse que tá do lado de mim. Mais gente diferente, né? Hum. Nossa. Quem vai ser a Ionha? Ah, não. Ai. Ai, meu Deus. Eu não quero ser, meu Deus. Ai, que pena. Gente, sou eu, não. Ai. Ai, só falta eu, gente. Ai. Preparado pra morrer. Gente, eu tava com saia? Não, eu tava com casaquinha e eu não tenho. Preparado pra ser a minha comida, gente. Então, bora lá. Já vai começar. Alguém. A Ionha foi deletada. Gente, eu vou matar todo mundo. Nem vou deixar aquela menina. Coitada dela. Mas tá bom. Desculpa, menina. Você vai me matar também, né? Tá de bobeio. Tá de bobeio. Ai, vai ficar muito bravo comigo. Ai, gente. Ah, não. Vai ser muito difícil. Porque aqui, o que que eu vou colocar? Guardar caixão. Bem, bem. Hum. Ai, eu vou esperar vocês descer ali. Hum, vem. Ai, alguém vai cair na minha teia, né? Aqui, gente. Que legal. Vocês... Ah, 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 ah. Vou colocar toda a teia. Em um lugar que falta. E... Colocar aqui também. Não dá pra colocar. Hum, gente. É, eu não traguei ninguém. Vamos ver só. Vou colocar uma teia aqui. Né, gente? E outra aqui. Vamos ver só. Meu Deus, eu tô chique. Vem. Adeus. Mas tem já alguém, gente. Eu achei que ela é minha amiga, mas nem sei. Eu convidei ela. Gente, cadê o pessoal? Ah, lá vem ele. Lá vem ele. Vem ele. Tô esperando só aqui. Ah, gente. Eu nem sei onde que eu coloco mais. Vou colocar lá dentro, gente. Só de copia. Aqui. Não, não dá. Ai, meu Deus. O que que me dá? Hã? Gente, ninguém vai pegar essa nexida, não. Eu não quero, nossa. Nem quero cuidar de casa pra ninguém. Eu... Ah, gente. Eu tô com o brinco. Aqui. Pra eu ser mais bonita. Ai, meu Deus. Que medo. Ai. Ai. Ah. Ai. Nossa, gente. Vai cair nas minhas teias. Como assim? Quem eu não gosto cair nas minhas teias. Até vai ser aqui. Hum. Vem abrir a porta pra mostrar. Quem tá com esse negócio? Ah, quem é que tá lá esperando? O bacon. Já que linda. Ah, ele veio. Pai de papeia. Ah, eles tão tão chatos. Eles tão abrindo a porta, gente. Eu nem vejo eles caírem na teia. Hum. Gente. Ela tá... Eu vou porra aqui. Gente. Poxa. Paga. Eu já peguei as pontas. Poxa. Toma. Nham, nham, nham. Toma. Toma. Hum. Batei. Tem um zé aí. Bem feito que um caiu. O bacon não sabe jogar, não. Gente. E agora, bacon? Tá secado? Ah, coisada de você. Você não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Ah, gente. Peguei. Tô pegando. Toma, 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 toma. Gente. Eu ganhei. Yes. Então, pessoal. Vamos ser ao fim. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo.